Tem sido comuns situações de furtos e roubos de veículos aqui nas imediações do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no bairro Moarama. Pois é, e aconteceu de novo. Um Gol G4, cor prata, foi furtado exatamente nesse local aqui, em plena luz do dia. O dono desse veículo é um rapaz de 18 anos. Ele havia emprestado o carro para o tio dele, a família mora em Santa Vitória, e ele havia emprestado o veículo para o tio dele trazer a esposa para fazer um tratamento aqui na medicina, no Hospital de Clínicas da UFU. Eles chegaram por aqui por volta de 8 horas da manhã, estacionaram o carro aqui nesse local e seguiram pela rua, entraram naquela portaria, ficaram lá cerca de 2 horas e meia. Quando eles voltaram para cá, o veículo não estava mais. Então eles perguntaram aqui as pessoas que estavam no local, pessoas que também trabalham numa obra que fica aqui por perto, e essas pessoas disseram que viram um homem, um homem moreno, que entrou no veículo com muita facilidade, inclusive, o que fez com que essas testemunhas pensassem que ele era o dono do veículo. Então ele entrou ali com muita facilidade, abriu a porta do carro, mas ele teve um probleminha na hora de sair. O carro deu uma engasgada, mas ainda assim ele não desistiu. Ele seguiu pela rua Iguaçu com o carro mesmo assim, engasgando, e levou o veículo. Este homem, que preferiu não se identificar, também é tio do dono do carro. Ele mora em Uberlândia e foi chamado para dar apoio quando o furto aconteceu. Minha cunhada está fazendo um tratamento para engravidar aqui em Uberlândia. Ela veio de Santa Vitória para cá, ficou na minha casa, ela e meu irmão. Veio aqui e no outro dia cedo veio para fazer o exame. E aí eles foram para dentro fazer o exame, tudo certo. Quando eles chegaram, eles entraram, eram umas oito horas. Eles saíram de lá, eram umas dez horas mais ou menos. Quando ele chegou aqui, já não tinha visto o carro mais. Aí eles não viram mais, já ligaram para a polícia, mas só que aí já era tarde, já tinha levado o carro. O Gol G4 Prata é modelo 2012 e 2013, placa OMF 9579 da cidade de Santa Vitória. Ele não tinha seguro. O prejuízo para o dono é de cerca de 20 mil reais. E vai ser difícil comprar outro meio de locomoção. Vai fazer muita falta para ele, porque ele é um rapaz jovem e está começando a vida agora. Tanto que está difícil conquistar as coisas hoje em dia, muito complicado. No mesmo dia do furto, ele soube que outro veículo foi furtado ali, próximo ao local. Região movimentada. Mas tal fato não intimida os bandidos. Diz que teve um outro roubo aqui de carro também. Praticamente o mesmo tempo, mais ou menos. Então foi dois carros, foi roubado. Só depois que a gente foi saber que aqui é um lugar que tem muito perigo de roubo. A gente não sabia até então. As próprias pessoas da região falaram para o senhor isso? Falaram isso. Aqui mesmo. Falaram que tem roubo direto aqui nessa rua. Nessa rua especificamente? Geral aqui, né? Geral aqui na medicina. Pessoas que vêm fazer tratamento e deixam os carros aqui, voltam e não encontram mais? Não encontram mais. E pior de tudo, a pessoa vem para fazer um tratamento, fazer uma coisa de saúde e tudo mais. E acaba sendo um veículo furtado aqui. No começo de julho, o Cidade Alerta Minas mostrou outra situação parecida, em que um Fiat Strada foi levado na mesma região. A vítima conta que chegou aqui no local por volta das nove da manhã. Chegou, estacionou o veículo bem aqui nessa vaga, acionou o alarme do carro e foi trabalhar. A mulher é bioquímica em uma universidade federal aqui da cidade. Trabalhou durante toda a manhã e quando foi por volta do meio-dia, voltou para pegar o veículo e almoçar. Foi a partir desse momento que ela percebeu que o carro havia sido furtado. O pedido de ajuda é para as pessoas e também as autoridades. Recuperar o veículo é importante para a família. Eu queria que se alguém vesse o carro, ou denunciasse, ligasse direto para a polícia, que o meu sobrinho está precisando muito desse carro. Ele está muito deprimido, está muito triste com essa história que aconteceu. O que vocês esperam também das autoridades? Eu espero que eles corram atrás e recuperem o carro para ele, que fazem uma investigação, procuram direitinho para ver se nós conseguimos encontrar esse carro.